A profissão do caminhoneiro é uma profissão que está em que lugar da fila das profissões que vão se extinguir no futuro? Eu acho que o caminhoneiro, sem hoje se apropriar muito da tecnologia embarcada que estão nos veículos, Nelson, talvez essas pessoas vão ter que se adaptar de uma outra forma. Agora, eu vejo também, a gente andando nesse mundo, eu vejo caminhoneiros bem interessados já querendo aprender o que tem de todas essas tecnologias, o que o caminhão gera de dados então eu vejo que é a mesma coisa para nós aqui, se a gente pensar em aplicativo bancário se a gente crie no banco, hoje a gente vai no banco e não tem ninguém lá tudo a gente tem que resolver no aplicativo então depende um pouco do interesse e do momento de cada um, eu vejo mas eu não acho que o caminhoneiro é uma profissão esse que está mais acompanhando, evolução, assim eu não acho que é uma profissão que tem tempo de vida contado, não eu acho que ela vai se adaptar muito, mas eu acho que não tem como, né, num país como o nosso com toda essa dimensão e tal, não vai ter outra opção então eu acho que a gente tem que, ah, caminhar autônomo vai ter que ter alguém controlando o caminhar autônomo, gente o cara vai sair da cabine e vai para uma sala de controle mas alguém vai ter que estar acompanhando isso, né novas rotas, novas formas, então eu acho que eu acho que como toda profissão tem de tudo nessa fila aí mas eu vejo que quem tiver, que a gente brinca, né quem tiver na pegada tem muita oportunidade a gente vê nas estradas que apesar da baixa escolaridade, né, que caracteriza a profissão não há dificuldade deles assimilarem a tecnologia embarcada, né é impressionante como eles se interessam e logo aprendem a lidar com os sensores e aplicativos e tudo mais É, você tocou num ponto bem interessante aí que eu gosto muito de observar também que é assim, ó, é aquilo, é a escola antiga, formato sala com cadeiras e tal e a escola da vida, né, eu acho que esses caras, eles estão muito mais na escola da vida, ali no dia a dia eles têm mais adaptabilidade do que quem ficou anos estudando, né o pessoal que está mais no conceitual por isso que eu acho que eles têm grandes chances aí de uma evolução mais rápida uma adaptabilidade mais rápida E Suzana, já que a gente está falando sobre profissões do futuro a gente tocou nesse assunto, nós estamos sabendo aqui com exclusividade que o movimento Rota Feminina está organizando uma feira de profissões como que vai acontecer? Confere, é isso mesmo? Estou até com a caderneta aqui, ó, do tipo de evento que aconteceu estou ansiosa para o próximo já Que legal! Anota aí nessa caderneta bonita aí nós vamos fazer uma feira de profissões e um ponto bem relevante, né, para o Rota, que também conversa aqui com a E9 a gente enxerga que o segmento, né, o setor está passando por um momento muito, de muitas oportunidades, de um caminhão, né, para fazer sentido aqui ao nosso tema, um caminhão de oportunidades nas profissões que estão ali dentro do segmento, né Então, o que a gente organizou e vai acontecer agora, dia 24 de outubro vai ser no interior de São Paulo, vai ser ali em Porto Ferreira porque é um eixo que vai pegar ali várias cidades, né E a gente vai fazer, então, dentro do SES Senat, lá de Porto Ferreira onde a gente vai falar sobre acho que são dez profissões diferentes dentro da logística, né, dez modelos, dez formas de trabalho diferente onde vão contar, vão ser rodas de negócio onde cada um, a gente brinca que cada profissional que for lá contar a sua história para jovens a gente está com expectativa de 300 a 500 estudantes universitários e do ensino médio, ali, de escolas da região, né, que vão participar a gente brinca que cada profissional que for lá contar a sua história tem a missão de fazer com que aqueles grupos saiam ali apaixonados pela profissão dele, né Então, que eles contem como é que eles chegaram quais são os desafios, quais são as oportunidades que eles enxergam E dentre essas profissões, né, essas dez lacunas aí dez temas que a gente vai tratar nós temos motorista, nós temos mecânicos nós temos eletricistas temos pessoas de controladoria, né, de finanças no geral porque a gente sabe que isso também é um tema que precisa evoluir nas nossas empresas, no segmento, né a gente tem muita oportunidade ali também tem operações, gestão de risco tem várias, vários temas ali que vão ser super interessantes qualidade, SG, que é outro tema também que está todo mundo precisando correr atrás, né a parte de profissões de carreiras do futuro também a gente vai falar um pouco sobre o World Economic Forum então vai ser um período, né, são três horas assim, isso vai acontecer à tarde e à noite porque são várias pessoas, né, com esse objetivo de despertar todas as oportunidades, né, as pessoas de conhecerem mais sobre o segmento, sobre tecnologia também vai estar contemplado então é isso, assim, a gente está bem bem dedicadas, né, nos preparando bastante para esse momento com apoio aí novamente do CES Senat, né abriu as portas para a gente poder fazer esses movimentos e é isso, então nós vamos sim a ideia é inspirar mais pessoas para vir para o nosso segmento e quem quiser participar, Liliane, assim é que é mais regional nesse caso mas só procurar a gente que a gente está super de portas abertas lá É isso, só para resumir para você que nos acompanha então, Feira de Profissões do Movimento Rota Feminina no dia 24 de outubro em Porto Ferreira no CES Senat Suzana, mais uma vez muito obrigada pela sua presença é sempre uma alegria te receber aqui Nelson, muito obrigada pela sua presença também e a gente se vê no próximo Transportando Inovação